A Véia de Baixo da Cama Na noite se danava, o rato tiava, o gato miava e a véia dizia Meu Deus, se acabou tudo, tanto bem que eu te queria A Véia de Baixo da Cama, a véia criava um cachorro Na noite se danava, o rato tiava, o gato miava, o cachorro latia e a véia dizia Ai meu Deus, se acabou tudo, tanto bem que eu te queria A Véia de Baixo da Cama, a véia criava um macaco Na noite se danava, o rato tiava, o gato miava, o cachorro latia e a véia dizia Ai meu Deus, se acabou tudo, tanto bem que eu te queria A Véia de Baixo da Cama, a véia criava um porco Na noite se danava, o rato tiava, o gato miava, o cachorro latia e a véia dizia Ai meu Deus, se acabou tudo, tanto bem que eu te queria A Véia de Baixo da Cama, a véia criava um bode Na noite se danava, o rato tiava, o gato miava, o cachorro latia e a véia dizia Ai meu Deus, se acabou tudo, tanto bem que eu te queria A Véia de Baixo da Cama, a véia criava uma cobra A cobra mordeu o rato, mordeu o gato, mordeu o cachorro, mordeu o macaco, mordeu o porco, mordeu o bode E a véia, a véia, a véia, a véia, a véia, a véia morreu Não, a cobra, a cobra morreu, a cobra mordeu a véia e a cobra morreu, Dadeu Que que a véia tinha que criar uma cobra, a véia, a véia queria tudo, a véia podia criar outros bichos E outros bichos a véia criava Yes, I don't think, eu descobri que nasci em Belo Horizonte Yes, I don't think, eu descobri que nasci em Belo Horizonte Tem, eu sou mineiro, brasileiro, estrangeiro, tabuleiro da baiana Tem, 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 tem Eu disse que tem, que tem, que tem, que tem, que tem Yes, I don't think, eu descobri que nasci em Belo Horizonte Eu descobri que nasci em Belo Horizonte Eu sou mineiro, brasileiro, estrangeiro, tabuleiro da baiana Tem, 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 tem Ai, 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 eu não sou rinoceronte Eu não sou rinoceronte Ai, ai, ai pelo risonte Ai, ai, eu não sou rinoceronte Yes, tomorrow Eu descobri que também não sou um cachorro Yes, tomorrow Eu descobri que também não sou um cachorro Eu sou mineiro, brasileiro, estrangeiro Tabuleiro da baiana Tem, 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 tem Ai, ai pelo risonte Ai, ai, eu não sou rinoceronte Ai, ai, ai pelo risonte Ai, ai, eu não sou rinoceronte Yes, doce Eu não sou besta Ai, like, have to me Oh, yes Doce Eu não sou besta Eu já vi você tossir Ai, ai, meu cariri Ai, ai, meu cariri Ai, ai, vou pesquisar por aqui Ai, 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 meu cariri Ai, ai, like, have to me Ai, 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 eu não sou rinoceronte Ai, ai, meu cariri Ai, 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 ai As pessoas e a espingarda É uma comparação A espingarda é perigosa E as pessoas também são Essas mocinhas de hoje Que só pensam em se casar É a espingarda é perigosa Que não tarda a disparar Vamos lá, os rapazinhos, rapazinhos Esses rapazinhos de hoje De sandalinha no pé É a espingarda traiçoeira Que só atira de macharré Essas mulheres casadas Que enganam os seus maridos É a espingarda de dois canos Mas que um tá entupido Agora é com você, amigo Agora é com você Todo velho assanhado Metida conquistador É espingarda enferrujada Que um cano já entortou Não disse? Ei! Vamos, gente Vamos, vamos Deixa lá Não gostei Vai, vamos Gostei da comparação Balançando Vamos, vamos Balançando Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai É que a gente vem um cuba Cheguemos no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, terra de São Sebastião Em cada canto um canteiro, em cada esquina um ladrão Rio de Janeiro, terra de São Sebastião Em cada canto um canteiro, em cada esquina um ladrão Nós vem aqui buscando muita emoção Nós sai cheinho de amor, mas sai cascaça na mão Rio de Janeiro, terra de São Sebastião Em cada canto um canteiro, em cada esquina um ladrão Rio de Janeiro, terra de São Sebastião Em cada canto um canteiro, em cada esquina um ladrão Nós é chamado... Sabeça chata e xexel O que cês tem na cabeça, fura tudo o que é chapéu Rio de Janeiro Rio de Janeiro, nasce Opa! Bicha! Ô rapaziada, essa música é pra ilustrar o velho adagio que diz Sertanejo quando não morre de sede morre afogado Se voou, seca já chegou Fazendo todo verde se acabar Quem por amor ficou Ficou até o sonho se queimar O dia ainda anoitece no sertão É quando o sol se esconde pra esfriar Valente o sertanejo rasga o chão E planta o próprio corpo pra vingar É isso aí A terra é dura, meu irmão E quanto mais dura a terra, mais forte é o homem Vamos lá É dura mesmo, mas eu vou lá Oh chuva já chegou O rio levou tudo para o mar Quem por amor ficou Ficou olhando a vida se afogar A noite ainda amanhece no sertão É quando o sol levanta pra esquentar Valente o sertanejo cega o chão E planta um novo sonho pra verdade Oh chuva já chegou Oh cerca já afimou Eu venho das unhas brancas Diz a zona que eu queria ficar Meitando os olhos cansados Diz a zona que a vida alcança Meu céu é pleno de paz Sem chame, neném, fumaça No peito, engano e mil Na terra é pleno, abril No peito, engano e mil Na terra é pleno, abril Eu tenho a mão que aperrei Eu tenho o sol e areia Eu sou da América Sou da América Sou de América Eu sou a nata do lixo Eu sou do luxo da aldeia Eu sou do Ceará Ardei, ardei, oto Estou batendo na porta Falha, perreá Falha, perreá Falha, perreá Eu sou a nata do lixo Eu sou do luxo da aldeia Eu sou do Ceará Bem feito A praia do Faturo Para o véio novo Os olhos do mar São os olhos do mar São os olhos do mar O véio que apagado O novo que espantado O vento a vida espaiou Luzindo na madrugada Passa os corpos suados A praia falando amor Eu sou do mar Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vacia lá na maldestina Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos olhámonos em taquita retina A cajuína cristalina e teresina Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vacia lá na maldestina Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos olhámonos em taquita retina A cajuína cristalina e teresina Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu vacia lá na maldestina Apenas a matéria a vida era tão fina E éramos olhámonos em taquita retina A cajuína cristalina e teresina La, 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 la Eu um dia cansado que tava da vida que eu tinha Eu não tinha nada, que fome que eu tinha Que seca danada no meu Ceará Eu peguei e juntei um restinho das coisas que eu tinha Doa em calça véia e uma violinha Num pau de arara toquei para cá E de noite ficava dançando em Copacabana Sanzando na praia de Copacabana Dançando um chachado pras moças olhar Vi em santa que a fuma era tanta que nem vó eu tinha Meu Deus quanta moça, fome que eu tinha Mais fome que eu tinha no meu Ceará Mas aí eu vou contar pra vocês Como é que eu vim do Ceará pra cá Meu Deus Eu peguei um par de arara de segunda classe Segunda classe era mais barata Não sei quem numa carroceria de caminhão Tinha primeiro e segunda classe Será tudo junto? Aí que cão no caminhão se atolou Foi que eu descobri Por que que a segunda classe era mais barata O caminhão atolou, o motorista disse O pessoal da segunda classe desce pra empurrar o caminhão E aí nós fomos naquele frio danado E todo mundo se encostando no outro Pra não sentir muito frio Quando à noite a gente ouvia uma voz de mulher que falava Chega, tu dá? Não Então, então Mas aí o caminhão andou Aí nós chegamos no São Paulo Chegamos no São Paulo Descemos assustados Olhamos pra riba Vimos quanto é difícil o bonito Quando olhamos pra baixo Não viam mais as malas Os ladrão levaram os todos Aí que o pai desceu Foi pegar no asfalto da rua Você falou, vou voltar Porque se plantar aqui Só vai nascer é difícil mesmo Aí eu fui pro Rio de Janeiro Alugar um lugar pra morar Me alugar um apartamento De dois metros por dois metros Entrei com a família lá As crianças Aí entrou gente estranha Saia gente estranha Entrava gente estranha As crianças sentiam tontura Nós sentíamos balançar Mas depois Mas depois que eu descobri Que tinha o meu lugar do elevador Do adifício Aí eu encontrei Dedé Safona Capoeira, tudo em riba? Tudo em riba Vamos trabalhar na televisão? É bom que lá só tem palhaçada E é boa? Aí nós fomos trabalhar na TV em Tupi Tupi? Você lancei que é coisa de índio Quanto é que nós ganhávamos? Nós ganhávamos dois mil e cacetada E recebia? Só as cacetadas Aí nós trabalhávamos oito meses E recebia um E quando a gente ia no caixa? Aí o caixa dizia Cheguei no caixa e dizia Moço, pagamento saiu? Ele dizia Saiu e não volta mais Aí mandaram nós embora Mandaram nós pra rua Pô, nós vendemos as casas Vendemos em móveis Vendemos tudo que tinha pra poder Cê tá rindo? Cê tá rindo? Cê vendeu muita coisa pra comer Pensa, se tá lembra agora Mas na época eu chorava Vamos embora Vamos embora, gente Depois nós conta o resto Puxa vida Não tinha uma vida Pior do que a minha Que vida danada Que fome que eu tinha Danzando na praia Pra lá e pra cá Quando eu via Toda aquela gente Não come que come Eu juro que tinha Sardade da fome Da fome que eu tinha No meu Ceará E daí eu pecava E cantava E dançava o chachato E só conseguia Porque no chachato A gente só pode Mesmo se arrastar Virgem santa Que a fome era tanta Que até parecia Que mesmo chachando Meu corpo subia Igual se tivesse Querendo voar Foi muito bem Aí nós Eu vou cantinando Nós fomos trabalhar Na TV Arca Certa TV Celso Eu sei que era Cor de dor de cabeça Nós fizemos Adorável trapaião Tinha Mandeleiro e caroço Até depois Supermarino E Von Cura e nós Mas A TV Arca Certa Faleu Afundou De tanto diretor Que tinha lá Aí nós saiu Com a mão na frente E outra atrás Um free danado E dessa foda Não podia nem comprar Uma cueca E botava o jornal Embaixo das casas Só que na manchete Do jornal Aqui na frente Tinha Aproveite a ocasião E atrás Obra do metrô Aí nós compro A TV Record Encontramos Mussum Um crioulo Que vinha da Mangueira Vamos trabalhar juntos Aí encontremos Mineirinho Que vinha lá De Minas Gerais Como é seu nome Meu filho? Margonçado Diz da Dona Céu Céu Laguna Vai se chamar Zacaria Belinda Aí nós fiquemos juntos Você quer trabalhar Com nós? Nós tá passando fome Eu também tô Empatou? Então vai nós Tudo juntos Trabalhar Vamos passar fome juntos É que a fome se distribui mais Vamos trabalhar na TV Grande A TV Grobo Cheguemos lá Batemos na porta O homem atendeu Quanto é que vocês querem ganhar? Cem milhão Dois Nós a seis Aí nós fiquemos trabalhando Aí nós vamos trabalhar na TV Grobo Aí botaram o Samuca em nós Samuca preto É, aquele bicho preto O Mussum de Samuca sumiu Mussum no escuro eu dizia Mussum rir meu saber da dor de cê tá Aí as coisas melhoraram Nós fomos até pra Hollywood Imagina Eu fomos trabalhar no Hollywood Cheguei no Hollywood Não tinha cigarro Cheguei no Chicago Não tinha um banheiro desocupado pra nós Aí as coisas melhoraram Comprei em casa Você comprou em casa Zacaria comprou em casa Mussum comprou em casa Compramos um carrinho novo Compramos uma granjinha Quando eu comprei uma granjinha O Jetta 7 caiu de pau em cima de mim Pai de Arara não pode ter aquela granja Aí eu digo é Enquanto vocês gastam dinheiro nas boatas Nós guarda o nosso colchão sim Né Pai de Arara? É Vocês veem as pingas que eu tomo E não sabem o sombo que eu levo É isso aí compa É isso aí compa E vamos embora Devagarinho Sem joga ou sem salê Vou-se embora pro meu Ceará Porque lá tem o nome Aqui não sou nada São Souza é com fome Sou pau de Arara Não sei mais cantar Vou ficar minha mula voante Que tudo rebente Porque tô achando que o tempo tá quente Pior do que isso Não pode ficar 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 Eita bicho É isso aí Entre no Orkut Baixe CDs completos de forró Na comunidade Forró tem que ser coladinho